Bom, estou aqui no cruzamento da Avenida Curitiba com a Tancredo Neves, onde na manhã desta quinta-feira um acidente deixou uma motociclista ferida. Ela conduzia uma Honda Bis, esta está aparecendo aí agora, esta Honda Bis pela Avenida Curitiba, sentido ao Jardim Alvorada. Quando passava por esta rotatória aqui, ela colidiu com um automóvel Celta. O motorista do carro seguia na Avenida Tancredo Neves, sentido a BR-163. As informações das testemunhas é que o acidente aconteceu bem neste ponto aqui, a gente consegue observar no asfalto os riscos aqui da moto, que saiu arrastando. O corpo de bombeiros foi acionado, esteve aqui no local, prestou os primeiros socorros à motociclista, que estava com escoriações. No capô do Celta, há um amassado. Segundo algumas pessoas, a moça chegou a bater com a cabeça no capô. Mas ela estava de capacete e acredito que isso tenha feito com que a integridade física dela fosse preservada. De qualquer forma, os agentes de trânsito também estiveram aqui no local para controlar o trânsito, visto que o acidente aconteceu por volta das nove e meia da manhã, um movimento intenso aqui nesta região. E aí, depois disso, depois o corpo de bombeiros fez o trabalho deles, colocaram a mulher na viatura, levaram ela para a unidade de pronto atendimento, aí os agentes de trânsito liberaram o trânsito aqui e aí a situação foi controlada. O caso agora passa a ser investigado, as causas e responsabilidades desse acidente. Ainda não dá para dizer que a motociclista estava certa, nem que o motorista do carro estava certo. Agora eles devem entrar num acordo para saber quem vai arcar com os prejuízos dos dois veículos e, claro, dela, que sofreu algumas escoriações. Então é isso, com imagens de Lucas Torres, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta.